Olá, a paz do Senhor Jesus, glórias a Deus. Hoje estamos aqui para mais uma mensagem e o Espírito Santo de Deus tem me incomodado e falado comigo para mim estar juntamente com vocês, fazendo uma oração. E o Espírito Santo de Deus tem me falado e tem pessoas que estão angustiadas, tristes, ansiosos, aflitos. Então eu te convido neste dia chamado hoje para você dobrar os seus joelhos, abrir o seu coração, levar seus pensamentos a Deus e permitir que Ele molde o teu caráter no dia de hoje. E que esta oração ela possa penetrar no seu mais íntimo ser e fazer com que tudo que estiver te atrapalhando, estiver na sua mente, no seu subconsciente, não deixando fazer com que você chegue a Deus em forma de oração, está quebrado. Que agora a partir deste momento nós vamos estar entrando na presença do Senhor e vamos falar com Ele. Amém? Nome do Senhor Jesus. Então vai ser um pouco longo, mas eu quero que você acompanhe até o final. Não pare no meio do caminho não, sabe por quê? Porque Deus tem uma vitória para você. Deus, Ele quer que você tire um tempo para falar com Ele. Quando você tire esse tempo para falar com Deus, quando você tem essa rotina espiritual, que você chegue a colocar no altar do Senhor tudo aquilo que você está passando, Ele vai te ouvir, Ele vai te trazer a resposta e Ele vai te dar a vitória. Ele vai fazer um milagre na sua vida, mas você precisa ter disposição. Então eu te peço essa disposição a partir de agora. Amém? Vamos lá então? Senhor, eu sei que muitas pessoas deixaram de orar, calaram seus lábios, porque o inimigo colocou uma ideia em suas mentes de que sua oração não tem poder. Deus tem misericórdia de nossas vidas. Muitas orações são levadas ao Senhor todos os dias. Eu sei que o Senhor nos ama e quer nos abençoar. O Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa. Se nossas atitudes têm pedido do Senhor agir em nossas vidas, que hoje o Senhor possa nos revelar. Se existe algo que eu precise fazer para que o Senhor ouça a minha petição, para que o milagre aconteça, que o Senhor me mostre e revela onde estou errando. Pai, me mostre quais são as minhas fadas, para que eu possa consertar e ser abençoado. Para que Tua mão estenda sobre mim, contempla todas as minhas orações que foram feitas. Muitas pessoas que estão ouvindo e vendo esta mensagem, suas mentes têm sido bombardeadas com mentiras sobre suas vidas, sobre o seu casamento, sobre sua família, sobre o seu chamado. O inimigo traz à mente dele, cada pecado, cada falha, as coisas erradas que ele fez, a ponto de achar que o Senhor não o ama mais e que nunca vai conseguir ser o que o Senhor deseja. Que nunca vai conseguir sair desta situação e que nunca vai vencer neste mundo. Que esse Espírito seja repreendido em nome do Senhor Jesus, que trouxe esse desânimo na vida desta pessoa. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar hoje, na mente, no coração dela, que somos filhos de Deus. O sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Que as misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas a cada manhã. Tire o desânimo, a tristeza, a aflição, a angústia do coração dela, dele, Pai. Traga uma motivação que faça com que ele e ela se levante novamente. E essa pessoa sinta a alegria da salvação e volte para teus braços, para a igreja e possa retornar à sua caminhada de onde parou. Que essa pessoa possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor contem para aqueles que estão passando por momentos de sofrimentos. Muitos estão ouvindo e vendo esta mensagem. Estão passando por situações que têm provado a sua fé. Eu sei que nenhum problema ou dificuldade é tão grande que o Senhor não possa solucionar. Portanto, conforme a tua vontade, Deus, traga alívio para esta pessoa. Derrama o seu bálsamo sobre estas feridas. Só o Senhor tem poder para restaurar este relacionamento. Só o Senhor pode abrir esta porta de emprego. Só o Senhor que pode curar esta enfermidade. Só o Senhor é que pode levantá-la espiritualmente. Só o Senhor é que pode restaurar este familiar. E só o Senhor é que pode levantá-la profissionalmente. Porque nada é impossível para ti, ó Deus. Nós faça forte para enfrentarmos os nossos sofrimentos. Que no final de tudo possamos estar mais firmes e mais íntimos do Senhor. Nos ensina a sermos alegres e independente das circunstâncias. Pois embora muitas coisas nos entristeçam, temos motivos de sobra para nos alegrarmos. Precisamos orar em todo o tempo. Não por obrigação, mas por prazer de estar em tua presença. E temos o coração grato para valorizarmos tudo o que o Senhor tem nos dado. Tanto quanto nos momentos bons, quanto nos momentos ruins de nossa vida. Senhor, eu quero te pedir que esta oração possa alcançar nos quatro cantos deste país. Pessoas que precisam ouvi-la e que precisam de um alívio, de um refúgio para a sua alma. Que possa trazer para quem ouvir esta oração a grande paz interior. Que esta pessoa possa ter esperança independente das dificuldades que estão passando e enfrentando. Pois, sei que o Senhor está no controle de tudo e no momento certo vai agir em favor de todos que estão aflitos. Supra todas as nossas necessidades, Pai. Dê forças a esta pessoa para enfrentar toda e qualquer situação. Senhor, assim como Davi orou, eu também oro a Ti pedindo que meu coração seja puro. E o meu espírito seja reto. Que eu possa ser parecido com Jesus o tempo todo. E que a minha fé não esteja condicionada a circunstâncias, mas sim consolidada pela verdade de que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Amém? Glória a Deus. Então que você que ouviu esta oração até o final, que Deus te abençoe e crie que Jesus é contigo. Pois Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que você tem pedido. É muito mais além daquilo que você tem pensado. Porque o Seu poder opera na sua vida. Creia-me, irmã. Creia-me, irmão. Em nome do Senhor Jesus. Que tudo isso é uma fase, ela vai passar. Mas se você acreditar, se você colocar toda a sua força, se você colocar toda a sua fé em Cristo Jesus. Jesus, você ainda vai cantar o hino da vitória e o milagre vai chegar. Creia no seu coração. Amém? Então você que ficou até o final, que Deus abençoe. Nós iremos fazer mais orações. Sabemos que as pessoas estão assim, muito, mas muito assim, sem forças até para orar. Mas que aqui neste canal a gente possa levar essas orações. Vamos fazer juntos. Vamos orar. Vamos crer. Vamos acreditar que Deus é conosco. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém. Coloque isso na sua mente. Ninguém será contra nós. Porque Deus, Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Deus abençoe. Um beijo no seu coração e veremos nas próximas orações. Em nome do Senhor Jesus. Amém? 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 Amém?